Falando em CPI agora, a comissão ouviu ontem relatos de familiares de vítimas que pediram justiça às mais de 600 mil mortes causadas pelo coronavírus. Os depoimentos foram marcados por choro e também muita emoção, né? Pois é, a gente vai conferir alguns trechos aqui desses depoimentos. Giovana da Silva, que perdeu os pais em um intervalo de 14 dias, então órfã, aos 19 anos, ela assumiu a responsabilidade de cuidar da irmã, a Juliana, de 11 anos. Vamos conferir o que disse Giovana. Quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoia em mim. Então, desculpa. A partir daí eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela, assim como para ela, ela não poderia ficar sem mim. Chamou bastante a atenção das pessoas que estavam acompanhando o depoimento da Giovana o fato do tradutor de Libras, ali no canto da tela, ter sido trocado durante o discurso dela. Muitos disseram que ele estaria tão emocionado, que talvez tivesse que ter deixado posto, ter sido substituído. O João Gleverson de Oliveira conversou com o G1, explicou que é de praxe realmente a troca, mas que, de fato, ele se emocionou bastante. Isso é comum, né? Porque ali na interpretação das Libras, não são só gestos, né? Você tem que trazer todo um movimento e focar muito no discurso, que realmente causa, de fato, emoção. A gente teve também o depoimento da Cátia Chilene Castilho dos Santos, que perdeu os pais para a Covid. Vamos conferir o que ela disse. O sangue dessas mais de 600 mil vítimas escorre nas mãos de cada um que subestimaram esse vírus. A vacina é a única solução para vencermos. Aproveite e faça um apelo. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina, por favor. Aproveite essa oportunidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade e poderiam estar aqui conosco. Ainda hoje, por favor, tomem vacina. Eu peço desculpa pela emoção. Mas é porque é muito difícil a gente ver tanta coisa que aconteceu nesse país. Mas eu tenho certeza que a justiça será feita. O presidente da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir o vídeo. O que esperar daquele que ocupa o mais alto posto da República num cenário assustador e angustiante como esse, no qual tantos doaram suas vidas para que o pior não acontecesse? O que vimos foi a antítese de tudo o que se esperava de um presidente da República. Jamais o vimos derramar lágrima de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. Não soubemos de favela que ele tenha visitado o hospital para o qual tenha se dirigido, a fim de comunicar ânimo aos nossos profissionais de saúde. Nenhuma palavra de direção ou encorajamento às milhões de famílias aturdidas com a crise múltipla que se estabeleceu no nosso país. Para a nossa perplexidade e revolta, ouvimos apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram aglomeração. Xingar jornalista. Chamar o povo de marica. Fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar. andar de jet ski, jogar futebol, comer pastel em boteco, insuflar golpe militar, prescrever remédios sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, trivializar o poder letal do vírus. Espera, terminando. Olha, a gente teve também a enfermeira Maíra Pires Lima, que perdeu a irmã para o coronavírus, moradora de Manaus. Ela falou sobre aquela questão da crise, do oxigênio, a falta de insumos, usar dificuldade para se obter vaga na UTI. A gente teve também o Márcio Antônio do Nascimento Silva, que perdeu um filho de 25 anos, que disse ali que a sua dor não é mimimi, que lamentou o filho não ter tido a chance de se vacinar e que disse que gostaria que o presidente Jair Bolsonaro pedisse desculpas. E aí a gente tem também o contraponto, o Flávio Bolsonaro criticando essa audiência pública realizada na CPI da Covid e ele traz aí um ponto que a gente vai ouvir agora. Eu vi um senador hoje no intuito de participar da audiência pública da CPI para ouvir alguns familiares vítimas da Covid. O que estamos testemunhando é algo macabro, triste e lamentável. Pessoas foram escolhidas a dedo para virem à CPI e falarem mal do presidente Bolsonaro. Pessoas com histórico de militância contra Bolsonaro vieram para cá, para a CPI hoje, com o compromisso de responsabilizar Bolsonaro pelas mortes dos familiares por causa da Covid, não por causa do Bolsonaro. Isso é um desrespeito com as quase 600 mil vítimas desse vírus aqui no Brasil. Bolsonaro fez e continuou fazendo o que está a seu alcance. Já foram mais de 621 bilhões de reais investidos no combate à pandemia. Isso só foi possível porque o governo Bolsonaro fez o dever de casa. O Flávio continua esse vídeo ranqueando as ações do governo Bolsonaro em relação à Covid-19. Se vocês quiserem assistir na Integra, está lá no Instagram do Flávio Bolsonaro. Eu peguei também o trecho final porque ele aí opina a respeito da CPI, da impressão que ele tem dessa CPI. A CPI está entrando para a história como algo que mancha a imagem do Senado Federal e algo que certamente grande parte da população olha para cá agora com nojo. Porque ter a audácia, ter a falta de sensibilidade, de explorar a dor dessas pessoas que estão aí hoje no mundo, com o compromisso de que elas falassem mal do governo Bolsonaro, isso é muito feio e precisa ser denunciado como eu estou fazendo aqui agora. Então, mais uma vez, o meu sentimento a todos os familiares vítimas da Covid. E, se Deus quiser, essa CPI vai encerrar logo, porque está fazendo muito mal ao Brasil. A CPI não colaborou para colocar uma dose de vacina nos braços dos brasileiros. A CPI não salvou ninguém. A CPI não deu um real para você que está passando fome, porque quem te ajudou foi o presidente Bolsonaro, não foi a CPI. Então, aqui o meu repúdio ao que está acontecendo no dia de hoje aqui na CPI no Senado Federal. Paulinha, a gente já tem de volta aqui o nosso Zé Maria Trindade. Agora sim, com o áudio reestabelecido. Zé, por favor, continue o seu comentário, que eu acho que tem tudo a ver com esse relato que a Paulinha fez em relação aos depoimentos de ontem na CPI da Covid-19. Vai lá, Zé. Sim, o que aconteceu foi o seguinte. O presidente Renan Calheiros forçou a barra. E, em política, Paulo, se entende que, se você apresenta várias denúncias e uma delas é falsa, o adversário pega aquela denúncia falsa e tenta comprometer todas as outras que possam ser verdadeiras. Quer dizer, este é o artigo primeiro durante uma campanha eleitoral. Não fazer denúncia falsa porque ela será uma plataforma para desmentir outras verdadeiras, né? E, no caso do Renan, é evidente que, como disse o Joel, falar, chamar alguém de genocida é uma coisa. Comprovar e caracterizar legalmente ali é outra completamente diferente. Então, o Renan ontem apresentou o documento. Haverá mudanças, né? E o G7 deve aprovar esse relatório final. Geralmente, uma CPI, o acerto final é que é complicado. E aí é que existe um grande embate. E não é rara a CPI em que não existe o relatório final aprovado. Essa CPI terá um relatório final aprovado. Sobre essa fala do senador Flávio Bolsonaro, ele aproveitou para se solidarizar com os parentes e amigos dos mortos por esta pandemia, né? E dá um recado à militância para combater a CPI. E mais, ele dizendo que o governo defende vacina, quando ele diz que a CPI não contribuiu para colocar uma só dose de vacina no braço das pessoas. Agora, Paulo, esta opção pela emoção ontem foi muito esquisito no plenário da CPI. Nós estamos no momento da pandemia que todos nós já temos amigos, parentes, amores, queridos, vítimas desta pandemia cruel. Todos nós temos, né? Todos nós, hoje. Não há uma família que não tenha uma vítima fatal desta terrível doença. Então, o presidente da CPI quis usar desta emoção para dar essa ênfase aí no trabalho da CPI. São pessoas sérias que merecem respeito com suas dores, são várias dores, né? Mas isso aí, no plenário da CPI, é muito estranho, no mínimo. Muito bem, Zé Adrílis, você acha que essas vítimas foram escolhidas a dedo, como o Flávio Bolsonaro disse, para falar mal do Bolsonaro? Olha, primeiro, essas vítimas que tiveram pessoas que morreram, o sentimento delas é real. O sentimento de morte de pessoas próximas é muito real, é lacerante e merece em todo tipo de misericórdia. Foram escolhidas a dedo, foram enganadas a dedo por uma coisa que eu atribuo satânica. E por que essa CPI é satânica? Porque ela usa do sentimento real e verdadeiro de algumas pessoas para atribuir culpa indevida a quem não tem. Ela usa para demonizar o governo, para falar, olha, quem matou seu parente foi o Bolsonaro genocida, aquele que te negou vacina, quando o Bolsonaro comprou centenas de milhões de vacina. Quem matou o seu parente foi o Bolsonaro canalha, nazista, assassino, que, eventualmente, falou em tratamento precoce ou tratamentos nazistas, experimentou com pessoas como simplesmente ele estava querendo exatar possibilidade de tratamento preventivo para salvar vidas e que salvaram vidas de médicos que foram constrangidos, humilhados e massacrados por tentar salvar vidas nessa CPI do demônio. Usar de um sentimento real de pessoas para fazer populismo, para fazer atacar e atribuir culpa a quem não tem, você impede qualquer tipo de contra-argumentação por algum tipo de emoção, de emotividade. É como você dizer, olha, o estupro é uma coisa horrorosa, acusando alguém que não estuprou, ninguém destuprou. O estupro é uma coisa perversa, porque a mulher não pode se defender. Ou como dizer assim, a vacinação é um meio de salvar vidas, isso é contra vacinas, é terrível. Quando o Bolsonaro simplesmente falava da liberdade de não poder querer ser vacinado. Olha, o remédio terrível matou gente, cloroquina matou milhões de pessoas, quando simplesmente era um meio eficaz ou menos eficaz de se tratar a doença, quando não tinha exatamente princípios completos científicos para salvar vidas. Esse uso de sentimentalismo tóxico, de sentimentos reais de pessoas para demonizar outras pessoas, atribuir culpa a ninguém, é culpa de uma CPI que se coloca abaixo de um circo. É de uma CPI que se transforma num braço do mais baixo dos seres, do mais diabólico dos sentimentos. O Gio, você acha que era necessário mesmo colocar essas pessoas, expor essas pessoas dessa maneira? Eu não. Eu acho que essa parte da CPI que a gente viu ontem faz parte daquele braço mais político dela, daquele palco que evoca os sentimentos. O Adiris chamou de satânico, na verdade, é o que muitos políticos fazem, inclusive o Bolsonaro, quando convém para ele. A mesma exploração do sentimento alheio, a mesma exploração. Dá um exemplo. Por exemplo, dizendo que quem ficou desempregado é culpa de governadores. É exatamente a mesma coisa. Então, a CPI só discorda do time que está jogando, mas você concorda com a essência. Isolamento com a sua desemprego. Espera aí, só um minuto. Então, eu acho que é um uso de uma catarse emocional. Eu entendo e respeito profundamente o sentimento de todas as pessoas que perderam seus parentes, independentemente, inclusive, do posicionamento político de cada um deles. O Brasil atravessou essa pandemia, infelizmente, com muitas mortes. Estamos nos top 10 mundiais de mortes. Então, muita gente perdeu entes queridos nisso. Agora, o objetivo da CPI é investigar. É descobrir se houve ou não houve condutas criminosas. Como num tribunal, como numa investigação. Imagine um tribunal com um juiz, alguém é chamado apenas para dar um depoimento emotivo sobre o sofrimento que ele está passando. Isso não tem um valor probatório de provar quem fez, quem não fez, quem é culpado, quem não é culpado. Eu penso na CPI da mesma maneira. Então, esses depoimentos, por mais que sim, são emocionantes, mas eles não contribuem para o real objetivo de uma CPI, que deveria ser chegar nas atribuições de culpas por possíveis crimes cometidos, que foram muitos, nem todos pelo Bolsonaro, o crime de corrupção que a gente falou. Nem todos é ótimo. O crime de corrupção que a gente tratou aqui, inclusive, a princípio não tem nenhum documento que ligue o presidente diretamente, mas outros, infelizmente, o próprio presidente da República esteve envolvido com o charlatanismo em massa, que custou dinheiro público e custou vidas ao país. Zoi, para a gente fechar. Cara, é vergonhoso o que eles estão fazendo. Tinha até um petista lá, ele foi candidato. O arquivaldo Bites Leão Leite foi um dos que falou lá e atacou, claro, né, óbvio, o presidente Bolsonaro. É uma vergonha. Eles estão fazendo, eles estão querendo se promover, né, às custas dessas pessoas que perderam suas vidas por causa do corona. E estão fazendo palanque político em cima dessas mortes, assim como o Lula fez quando a Marisa morreu.